Quem cria sabe do privilégio que é ter uma roça toda verdinha, a vegetação para o gado, para os animais se alimentarem. O 2021 foi um ano muito difícil para quem cria, para quem precisa da pastagem, para dar de comer o gado. E hoje, início do ano de 2022, é com muita alegria que a gente recebe tudo isso que Deus manda para o homem. Tudo muito verde, toda a vegetação de campo está verde. Iniciando janeiro, trazendo tudo isso que a gente pode ver, a vegetação verde. Olha como é que está ali a chapada do Apodi. A nossa chapada aqui de Limeiro Norte, como é que é bonito. Nesse momento a gente vê, a gente contempla a chapada toda verde. Olha aqui, a chuva que caiu do janeiro já está aí, verde os campos para os animais se alimentarem com a vegetação. Show de bola, gente, aqui é o meu amigo Nilson, vaqueiro de experiência há muitos anos. E aqui na fazenda ele cuida também do gado e tem esse manejo com as ovelhas diariamente. Juntando elas aqui para um pasto, para um local da fazenda, separando elas do gado. É um serviço pesado, Nilson? É um serviço prazeroso? O que é que você tem junta? Tudo isso que... Rapaz, eu gosto, eu dou mais valor para as dadas. A gente foi criado já, nasci já no bicho, meus pais trabalham muito na roça, né? E aí, o ramo da vida mesmo foi isso aí, né? A gente, o prazer de estudar, o meu estudo foi, não estudei um mês na minha vida. E aí, mas eu gosto muito, nasci no Nordeste, aí o negócio é trabalhar mesmo na roça. Aí não tem ciência pesada, não. Tem a vontade do carro pra fazer. Ele tem o interesse em fazer. Sim. Aí, outro ciclo foi pra homem. Vem, 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 vem. 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 é, é isso ai mesmo isso ai tudo aprende, o bicho bruto ele tem um resto assim de ensinar ele aprender as coisas agora o negócio que você tem que lutar na capacidade, na paciência porque tem muita gente que mete o pau, dá uma rebolada cuidado não é que nem o gado assim daí, você bateu nele pronto, essa cobra não quer saber de você não você lutar de algum carinho pronto, você ganha tudo dele clima bacana, limoeiro do norte nesse período, mês de inverno e nós estamos em um local bem bacana para mostrar que o inverno já vem trazendo esse benefício para o homem do campo o inverno que vem trazendo alegria para todos os agricultores da nossa região do Vale do Jaguaribe e também trazendo uma fartura né, o pacho para os animais hoje a gente já observamos que o terreno está verdinho e assim o gado já está se alimentando hoje a produção de leite já é tirada desse pacho que o gado vem se alimentando é o perigozinho da fazenda e o leite já foi tirado o leite já foi tirado agora aqui fazendo dentro de trava aqui graças a Deus não foi a produção completa não porque faltou hoje faltou hoje três vacas a produção não foi completa hoje mas a tarde tem mais em nome de Jesus o leite o leite o leite